Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou apresentar essa loja que pra quem ainda não conhece Harbor Freights, dizem ser a loja mais barata pra quem procura por ferramentas desde quem trabalha com pequenos trabalhinhos em casa a grandes trabalhos na construção em si, é uma loja que você vai economizar quando você compra ferramentas mas com detalhe, ela tem um clube de membros, diferente de muitas lojas que a gente conhece que vendem ferramentas aqui eles tem um clube de membros que custa 29 dólares e 99 por ano onde tem ferramentas que vocês vão ver inclusive durante o vídeo que chega a dar praticamente a metade do preço pra quem é membro então desde já, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e óbvio que se estiver procurando por passagem aérea pros Estados Unidos com preço tipo amigável e ainda poder parcelar em até 24, ia falar 12, mas são 24 vezes no cartão procure pela Stork, tô deixando todas as informações da Stork aqui embaixo na descrição desse vídeo e se estiver vindo pra cá querendo comprar o seu carro, procure pela minha loja que é essa aqui ó, King Motors inclusive também todas as informações da King Motors estão na descrição desse vídeo agora sim, sem mais relação, bora lá gerador, eu sei que é um item bem caro no Brasil esse aqui é um gerador de 6.500 pra 14 horas e meia olha o preço, 699 dólares e 99 ele é comparado a um Honda nesse modelo ali ó que custa 2.959 dólares então 699 tá muito barato aqui embaixo tem outro pequenininho aqui tem uma necessidade menor de 1.400 olha aí, tá na promoção por 349,99 olha aí que bonitinho, bem pequenininho já que tem um de 3.500 já é diferente esse aqui olha só só que não tá com o preço tão amigável não olha aí, 929 dólares e 99 só que esse é bem diferente daquilo ali aqui são pelo menos estética olha só não sei se é outro tipo de tecnologia sei lá ó, aquele aparelho que eu mostrei anteriormente comparado a esse que agora parece uma caixona toda fechada sei lá, deve ser outra tecnologia ah, ele é super quieto tipo, ele é muito silencioso provavelmente você usa dentro de casa locais mais fechados e eu acho que ele não utiliza combustão acho, acho eu sei lá como funciona isso se alguém souber, comenta aí e ainda é no setor de gerador olha esse outro monstrão aqui de 9.500 tá doido pra 18 horas 2.399 dólares e 99 cents ele é comparado a um Honda de 5.549 compressor tem esse aqui gente, em primeiro lugar que eu vou deixar bem claro não entendo praticamente nada de ferramentas tá, então vai ter muita besteira que às vezes eu vou falar mas me perdoem por isso mas isso daí isso aqui é um compressor de 10 galões 199 dólares e 99 baratinho meu pai trabalha com móveis pra quem não sabe já há mais de 35, 40 anos e é acostumado a ver desses padrões aqui ó só que bem maior que esse tá sem preço esse aqui não, tá aqui ó 1799 dólares 99 cents esse aqui é do gigantão 30 galões outro item que é barato também são esses aspiradores assim pra trabalho olha esse esse aqui é gigantesco 109 dólares 14 galões 79, 9 galões 6 galões por 59,99 ou esse pequenininho aqui de 3 galões 39 dólares e 99 isso aqui eles usam muito na construção também pra fazer limpeza parte de pós-construção e tudo agora uma máquina que o pessoal utiliza muito pra fazer dinheiro essa aqui é a Pressure Washer que é a famosa jato d'água essa aqui é de 3200 PSI a combustão ela utiliza a gasolina então essa aqui é bem profissional mesmo tanto é que tem um preço bem salgado 429 dólares e 99 essa bichinha aqui ó tem um precinho bem elevado tem essa outra aqui que já é um pouco mais barata olha só já é pressão 2000 PSI questão de preço e ah ela é elétrica essa aqui é elétrica diferente daquela que é combustível 199 dólares 99 centos tem pessoas que eu conheço pessoas que compraram dessa similar aqui pra começar esse serviço de limpeza de carro a domicílio e ficaram por um um bom tempão como essa aqui só que daí ruim que fica dependente de uma tomada pra poder estar ligando já aquela outra não aqui tem uma outra que é monstro ó só que essa é profissional total bem bem forte 4.400 PSI essa aqui arranca tinta de carro se não souber utilizar industrial pra limpeza e tal ela tira até tinta e assoalho olha aí 1099 dólares e 99 comparada a Simpson de 1899 dólares tá doido isso aqui é potente demais até desnecessário pra muitos na parte mecânica cabe pra fazer chupeta 16 pés 19 dólares e 99 eu posso ter problema nesse vídeo por causa de direitos torais tocando música aqui no local então vou ter que tentar falar bastante quando estiver próximo dessas caixinhas de som aí ó macacos pra levantar carro de 3 toneladas esse aqui é daqueles profissionalzão né 289 dólares e 99 não sei qual a diferença entre esses três se é somente a questão de cor mesmo caraca eu não sabia que era tão barato vale a pena até ter em casa esse aqui é um soprador daqueles térmico um secador de cabelo pra trabalho vamos dizer assim soprador térmico 1500 watts olha o preço gente 16 dólares e 99 só que tem uma coisa aqui nesse nessa loja eles tem um clube que é de 9 dólares desculpa o clube custa aqui deixa eu ver tem um preço aqui mas o clube eu acho que é 19 dólares por ano você tem direito a vários descontos por exemplo essa maquininha aqui que custaria 16,99 sendo membro custa 9 dólares e 99 eu vou tentar ver na sequência quanto custa pra ser membro mas se eu não me engano é 19 dólares e 99 por ano já uma máquina de grampos com pressão de ar a 34 dólares e 99 essa lixadaria aqui também vale a pena olha só preço normal 39,99 só que pra quem é membro 19,99 eles fazem separado assim por setores tipo agora eu tô no setor de pintura para pintura pelo jeito tá aqui os pincéis 5 dólares e 99 esse gigantesco aqui outro menorzinho 2,79 3,29 3,29 e outros aqui em cima que são um pouco mais caros 4,49 3,69 vai ser mais profissional né e os mais baratinhos ó como esses aqui mais simplesinho 1,99 2,99 1,39 tem aqui embaixo vários outros tipos esse aqui deve ser tipo o mais em conta possível bem mais simples ó embalagemzinha plastiquinho basicão 99 centos esses outros aqui que são pequenos 64 centos e 55 centos ou uma caixa grande esse aqui vem com 12 ali ó pacote com 12 15 dólares e 99 esse outro que vem com 36 meu Deus do céu 36 tamanho 2 7,99 esse aqui já vem com 36 tamanho 2 é o mesmo não é a mesma coisa é a mesma coisa 12,99 aquilo ali não sei o que faz e o outro tem 36 também 9,99 um compressor caprichadão ó de 20 galões daqueles que ficam em pé bem diferente 219 dólares pra quem é membro tá tá aí vamos ver aqui tá aqui 219 dólares e o preço normal é 239 pra quem não é membro então economiza aí 20 dólares tem até mesmo rodinha vários tipos aqui ó o pessoal utiliza pra carrinho de mão e outros tipos de equipamento olha só vários tipos 8,49 a 24 depende do modelo que você vai utilizar olha só uma variedade bem grande mas uma coisa que eu sei que é barato aqui demais no Brasil eu me lembro que o meu pai tinha dessas máquinas aqui ó ainda deve ter e olha isso essa aqui furadeira 89,99 dólares e essa outra grandona aqui gigantesca de 12 velocidades 159 é muito barato não esquecendo são produtos que você não vai comer então você tem que pagar um imposto onde eu tô agora aqui no condado de Oceola é 7,5% qualquer produto que vocês estão vendo aqui adicionei 7,5% de imposto essa máquina que eu não lembro o nome também ela é daquelas de fazer torneados pés de coisa fazer pião me lembro que o meu pai fazia pião nessas máquinas aqui é torno eu acho o nome disso aqui olha só isso 479,99 dólares tem um torninho menor ali embaixo que esse torninho menor ele tá por 299 dólares lixadeiras olha só esse aqui é 219 dólares essa vermelhinha esse treco que eu não lembro se era soldado que meu pai chamava olha aí pra colocar pressão envergatura alguma coisa eu usava esses trequinhos aqui pra fazer minhas pranchas de sandboard pranchas de surfar na areia e fazia o formato e tal e usava isso aqui pra dar pressão e a cola fixar bem 39 dólares esse grande ali 39,99 tem vários outros tipos 9,99 aquele outro menor esse outro aqui maiorzinho também 18,99 deve ser uma marca diferente por isso que é mais em conta até o estilo dele é diferentão uma serra-fita pelo menos conhecia com esse nome olha só uma serrinha daquelas que usam uma fitinha de 69 dólares só que ela é pequenininha é mais pro que nos trabalhos assim na casa olha só que coisa linda esse machadão aqui tá doido olha o tamanho do treco bonitaço 34 dólares e 99 esse 21 esse outro que é menor 21,99 9,99 os martelinhos aqui 7,99 o maior 12,99 tá doido olha isso 29,99 marretão 24,99 isso aqui tem muita ferramenta aqui que eu realmente não conheço martelos esse aqui sim eu conheço olha isso coisa linda esse aqui vermelhão 9,99 tem vários olha isso 12,99 isso aqui todo de metal isso aqui é o cabo aqui de borracha tem os capacetes aqui de solda pra quem trabalha com isso olha isso que doidão titanium 109 dólares quem é membro 79,99 7,999 7,999 44 54 dólares 54 37 pra quem é membro olha que lindo esse aqui cheio da frescura 139 pra quem é membro normal é 159 sem ser membro e outro ali atrás 59 dólares e aquele ali que parece do batman meio borboletado 37,99 pra quem é membro 30% de desconto o pretinho ali mais básico 34 dólares 99 e tinha um senhor aqui atrapalhando na hora que tava gravando mas tava mostrando aqueles martelos mais caros porém tem mais baratos como esses aqui 5 dólares e 99 é o mais padrão conheço bem esses aqui meu pai usou muito desse tipo aqui basicão esses de metal eu sempre achei muito louco mas não precisa na parte de móveis olha que top essa caixa de ferramentas aqui tamanho da monstra fala sério ela é gigantesca desse jeito aqui estão vendo quero ver aqui ela é desde cima não dá nem pra entender é completa não sei lá olha isso não tô entendendo ah eu entendi agora agora entendi essa parte aqui daqui pra baixo até lá ela custa 1699 dólares 99 centos carão né uma caixa de ferramentas é de metal ou pra quem é membro 1499 já essa aqui que começa daqui de onde eu tô meu dedo aqui em cima vai até lá 1099,99 fala sério é muito top mas também é bem cara aqui embaixo tem essa outra pretinha aqui a 369 essa aqui custa 419 dólares barata essa aqui já tem um preço bem amigável 419 dólares tá ótimo bem que eu não sei a necessidade de cada um com certeza uma faz super bem mais pra umas pessoas do que pra outras o que que tem aqui esse trequinho de guardar coisa 109 dólares 99 um mesinho aqui 159 dólares bonitinho pra quem faz aquelas trabalhinhos em casa e tal agora olha isso prepara que chegou a hora de babar jogo de chaves 14 peças e é forte tá gente só de tocar aqui nela dá pra sentir que ela é pesadona 24 dólares 99 tem esse outro aqui é 44 nossa o que que isso faz 44 conto é bonito hein mas 44 conto é grana pra caramba agora tem essas duas caixas aqui com 7 de 14 peças olha que linda tá doido tem gigante aqui deve ser pra caminhão só pode 129 dólares 99 gente mais uma vez falando não esqueçam eu não entendo nada de ferramentas então não vou me crucificar né por favor tô gravando aqui mesmo pra vocês o maior carinho então pelo menos dei a chance de poder mostrar tá aí essas quatro aqui chave de boca não é chave de boca chave de alguma coisa é 14 dólares 99 e aí essa outra aqui que é mais topzinha 16 e 99 que é emborrachadinho ó mostrando mais confortável no trabalho com certeza essa é uma caixa de ferramentas gigantes quatro peças dessas aqui ó tá louco olha o tamanho dessas ferramentas ali 99 dólares vem com quatro dessas gigantescas olha o tamanho da caixa pra você ter uma noção meu braço aqui olha isso meu braço menor do que a ferramenta essa outra aqui 64 dólares e 99 com 6 peças agora olha esse jogo aqui com 12 peças 12 de chave fendas e philips 7,99 fala sério é dado essa outra aqui ó 7,99 também 7,99 6,99 12,99 12,99 que não sei o que faz que aqui em cima é diferente ó deve ser pra alguma coisa diferenciada esse kit inteiro aqui 11,99 aqui em cima a música tá tocando alto por isso tá tendo que falar um pouco mais alto esse kit com 70 ferramentas inclusive chave L 29,99 é chave L ou chave Allen que o pessoal fala tem todos esses tipos aqui ó tá aí aqui ó esse kit com várias ferramentas 36 chave L ou Allen 7,99 e esse kitzinho aqui que vem com várias inclusive vem com 3 kits cada uma com tamanhos diferentes 4,99 pra membros ou 6,99 pra quem não é membro uma daquelas máquinas de corte a disco 34,99 essa outra 119,99 essa é bem maior dá pra ver que é mais profissa 44,99 essa aqui essa aqui tá sem preço 59 dólares 89 dólares 99 essa aqui eu não sei o que que faz deve ser uma máquina de corte tá sem preço essa aqui do lado tem uma de 29 dólares olha como é barato quem trabalha com isso faz a festa essa outra da Bauer que parece ser mais profissional mais firme sem ter a pegada dela 84 dólares e 99 essa aqui não sei o que que faz também deve ser a chave deve ser de corte deve botar uma lâmina aqui na ponta já vi essa ferramenta 84 dólares e 99 essas aqui 89,99 e 79,99 isso mesmo daí bota essas serrinhas aqui ó 8,99 vem com 4 com 6 essa aqui vem com 5 peças 6,99 tem as outras maiores ali a 10,99 nossa olha essa aqui deve cortar legal vem com 9 não vem com 5 peças 5 dólares e 99 é muito barato meu pai também entendeu essas máquinas aqui ó eu sei que era muito salgado tinha até mesmo que parcelar no Brasil uma máquina como essa porque era muita grana olha aí gigantesca cheia da frescura esse aqui tá 309 dólares e 99 299 essa aqui ó menorzinha nossa quem trabalha com móveis aqui faz a festa até mesmo quem trabalha com móveis pode ter certeza que trabalho aqui se você correr atrás você consegue botar o seu próprio negócio e crescer com o seu sua empresa sabe só basta conquistar a clientela e falar inglês isso é muito importante 249 dólares e 99 essa outra 149 dólares mas um pouquinho menor ó o discos aqui tem vários olha só vamos ver se é caro aqui isso eu também sei que era bem caro no Brasil aí 59 dólares e 99 esse aqui baratinho demais gente meu Deus do céu poxa fico chateado assim de saber que o Brasil tudo é tão mais caro tão mais custoso pra ter essa aqui tá com preço aqui embaixo 59,99 34 15 dólares 15 dólares essa ali 7 essa outra pequenininha 9,99 tem uns dentinhos pequenininhos olha que bonitinha 5,99 gente fala sério furadeira essa aqui é ligada na tomada 49 dólares isso aqui 44 pra quem é membro 37 45 37 pra membro 34,99 ou 18 dólares essa aqui 18 dólares uma furadeira é bom até ter em casa não tem essas coisas em casa mais barata ainda 17,99 isso aqui simplesinha mas com certeza suficiente agora fica curioso o que é isso aqui olha só isso nossa deve ser tipo uma serra daquelas de fita deve passar aqui dentro sei lá 129 dólares é sim tem uma ali embaixo ainda na amostra serra de fita mas que diferente tona poxa tá louco máquinas de lixar máquinas de lixar olha isso parece um ferro de passar não parece 29,99 39,99 ou 19,99 pra quem é membro e aí 54 e aqui tem essa outra 49 mais máquinas de lixa costumava usar elas quando era pequeno também ajudando meu pai essas maquininhas aqui eu usei bastante e era uma mão na roda maquininha de polir até pensei em comprar uma pra eu mesmo polir meu carro só que eu sei que eu vou fazer cagada eu me conheço então tem desde desde essa aqui de 22,99 olha só a caprichada muito barata gente 22,99 17 eu vou ver tô vendo que eu vou fazer cagada tô até vendo que eu vou fazer cagada vou acabar comprando isso pra eu polir meu carro vou fazer nossa meu Deus do céu tem que me controlar então essa outra aqui 49 dólares pra quem é membro 41% mais barato 84,99 o preço dela normal deve ser mais profissional até mesmo pela pegada que eu já vi que os caras que são profissionais usam esse estilo aqui se alguém souber faz realmente muita diferença essa outra aqui 99 dólares escadinha de alumínio olha isso alumínio aqui que parece que é alumínio também 69 dólares e 99 bem barato luvas também tem uma variedade gigante olha só 2,79 2,79 aquela ali que vem um pacote grande de luva de pedreiro essa aqui vem com quantas vamos ver aqui são 6 pares 4,99 olha como é em conta gente 2,79 tem essas aqui que parecem de moto 21 dólares e 99 essas aqui olha só essa outra 11,99 então enfim luva tem de penca olha isso aqui que parece de caça 15 dólares e 99 o parzinho bem diferentona enfim é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça se quer que eu mostre alguma coisa específica aqui da loja algum item que eu não tenha mostrado comenta aqui embaixo o que vocês querem ver se querem uma segunda parte também comenta que era a segunda parte que eu vou gravar pra vocês com o maior prazer tamo junto valeu e não esquece da vírgula ou um comentário que é melhor que a vírgula ainda tamo junto valeu tchau 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 tchau